O problema da comunidade é que após a pavimentação da rua Johan Saxe, a água da chuva invade a rua Ângelo Bressanini, causando alagamento em diversas residências. Os moradores pedem providências ao poder público. O nosso problema da Ângelo Bressanini é que com as chuvas um pouquinho maior, que acontece aqui na nossa região, toda a água da rua Johan Saxe, do número daqui para frente, ela acaba escoando na Ângelo Bressanini e acaba invadindo comércios e várias casas aqui. Então com poucas chuvas até chega a botar um metro de águas nos nossos moradores aqui. Então teria que resolver um problema para essa água não entrar na Ângelo Bressanini. E qual é a solução? O que vocês pretendem? Foi conversado junto com o pessoal da prefeitura, o engenheiro da prefeitura e coisas, achou-se que devia fazer um elevado no começo da rua Ângelo Bressanini para que essa água não entrasse e continuasse o percurso dela na Johan Saxe. A comunidade chamou o vereador Zeca Bombeiro. O parlamentar conheceu a realidade dos moradores. Qualquer trovoada de verão, qualquer tromba d'água, qualquer chuva constante também, a água que desce dos morros aqui, ela corre não pela tubulação, mas sim por cima da rua Johan Saxe e entra nessa rua porque essa rua é mais baixa e por sua vez passa a inundar as residências dessa rua. O vereador adiantou para a comunidade que já está encaminhando proposições ao Executivo, solicitando providências para este pedido da comunidade. Eu já protocolei um requerimento junto à mesa diretora, indicação também, e fui lá falar com a Secretaria de Manutenção, com o Mica, para fazermos um elevado aqui na entrada dessa rua para que não aconteça mais isso com esses moradores.